No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Nokia 8, que é o novo aparelho top de linha que acabou de ser anunciado pela Nokia. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e a Nokia acabou de anunciar o seu novo aparelho top de linha, que é o Nokia 8, e aqui vão os detalhes sobre ele. Começando pelo design, o Nokia 8 é um unibody de alumínio série 6000 e a espessura do aparelho é de 7.9mm e ele virá em dois acabamentos, um com cor brilhante e o outro fosco. Então no total são quatro cores, azul brilhante, azul fosco, aço e uma surpresa que é o cobre brilhante. Sobre o design eu gostei bastante dele, afinal a Nokia optou por não fazer um aparelho super fino e com isso a câmera traseira não ficou soltando pra fora do aparelho. E uma coisa bem interessante pra mim foi essa nova cor cobre, isso porque isso parece ser uma tendência nos novos aparelhos. Aliás, se você está de olho no iPhone 7S e no iPhone 8, os rumores indicam que uma das três cores que ele vai vir é o cobre. O único detalhe que eu quero esperar pra ver é quanto à resistência, afinal o alumínio série 6000 é um pouco mais fácil de entortar. Mas se a Nokia fez um bom trabalho com a estrutura interna do aparelho, isso não vai ser problema nenhum. Mas fica de alerta aí pra quem costuma deixar o celular no bolso de trás. Indo para o display, temos uma tela de 5.3 polegadas IPS com resolução 2K e com proteção Gorilla Glass 5. E esse é o display 2.5D, que não é totalmente curvo igual ao do S8, mas também não é plano. Ele tem uma leve curvatura nas laterais. Eu gostei bastante que a Nokia optou pela resolução de 2K, porque pra mim essa é a resolução ideal para os aparelhos acima de 5 polegadas. A única coisa que eu não gostei é que ela optou pelo display LCD IPS ao invés do Super AMOLED. E pra mim os aparelhos Full HD já tem uma ótima resolução, mas essa densidade extra de pixels do 2K pra mim é o ideal. E por outro lado, eu acho que o 4K já é um exagero, então eu acho que a Nokia realmente acertou aqui. E antes de eu falar sobre a performance, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito que assim você me ajuda bastante a crescer o canal. Agora falando da performance, o Nokia 8 vem com Snapdragon 835 e 4GB de RAM. No armazenamento interno são 64GB, expansíveis via microSD até 256GB. Já o sistema operacional de fábrica será o Android 7.1.1, então ele não virá direto com o Android 8. E quanto ao processador e a memória RAM eu não tenho muito o que falar, porque o Snapdragon 835 com os 4GB de RAM é meio que o padrão do que nós vimos dos flagships de 2017, então a performance do Nokia 8 deverá ser ótica. Até porque parece que o Nokia 8 vem com Android com muito poucas modificações, o que pra mim é ótimo. E aliás, eles estão prometendo que as atualizações do Nokia 8 vão ser super rápidas, principalmente as atualizações de segurança, que elas devem chegar no Nokia 8 no mesmo dia que elas forem lançadas pela Google, então vamos esperar aí que a Nokia cumpra essa promessa. E agora vamos falar de um assunto que é muito importante para a maioria das pessoas que é a câmera. O Nokia 8 vem com um sistema de duas lentes, contando aliás com as lentes carousais, e os dois sensores são de 13MP com abertura f2.0, sendo que o sensor principal conta com estabilização ótica e o segundo sensor é monocromático. Já a câmera frontal tem mais um sensor de 13MP. Junto com as câmeras, a Nokia também colocou o novo sistema DualSight e o uso de captação de áudio 360 graus. E eu acho que a câmera do Nokia 8 vai ter uma ótima qualidade, mas eu realmente esperava uma câmera com uma abertura um pouco maior do que a f2.0, mas isso tudo eu sei que são somente números e a gente vai ter que esperar as primeiras fotos tiradas com o Nokia 8 sair, para a gente conseguir avaliar direito. O sistema DualSight é bem simples, ele permite que você use a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo, criando uma imagem dividida ao meio, com cada metade mostrando a cena de cada câmera. E quanto ao sistema o uso de áudio, o principal objetivo dele é captar o áudio ambiente da melhor maneira possível, então ele vai tentar ao máximo eliminar o ruído ao seu redor e focar somente no que é importante. E essa será uma tecnologia muito interessante para quem faz live stream em lugares públicos. Então se você estiver no meio de um show, por exemplo, fazendo um live streaming, provavelmente o Nokia 8 será capaz de captar o som ambiente com uma alta fidelidade. E para terminar, algumas configurações importantes. O Nokia 8 tem bateria de 3090 mAh e a entrada principal dele é a USB-C. Além disso, ele conta com a entrada de 3.5mm para fone de ouvido, e um detalhe que vocês perguntam bastante é quanto ao DualSIM, e no caso ele vem com a bandeja híbrida, então você pode usar dois chips, ou um chip e um cartão micro SD. E o Nokia 8 estará disponível em setembro na Europa e irá custar 599 euros. Quando e se ele virar para o Brasil, nós ainda não sabemos. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e também para você que comentou em algum dos meus vídeos. A minha opinião sobre o Nokia 8 é que eu gostei bastante dele e espero que ele venha para o Brasil, mas eu quero saber o que você achou. Então deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e deixe um like aqui para mim. Até a próxima!